Oi pessoal, vocês devem estar estranhando eu por aqui, né? Pois é exatamente disso que eu vim falar aqui hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu sou tímida, o quanto eu tenho vergonha em falar em público. E por isso eu procurei, nas últimas semanas, Ivan, que ele vai fazer um treinamento pra gente quebrar esses bloqueios, essas dificuldades que a gente tem. E hoje eu tô aqui pra mostrar o resultado do trabalho dele. Imagino que também tem muitas pessoas que precisam, que tem a mesma dificuldade que eu. E seria interessante procurar ele também, quebrar esses medos outros também, né? Então eu tô aqui fazendo esse vídeo pra divulgar o trabalho dele, mostrando o resultado do trabalho dele. E também pra falar que eu vou estar mais presente por aqui e aparecer mais. Hoje em dia a rede social tá sendo uma grande forma da gente divulgar nosso trabalho, falar mais sobre nosso trabalho. Então eu vou estar mais presente por aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, o espaço é de todos vocês. Oi, pessoal! Vocês devem estar estranhando eu por aqui, né? Pois é exatamente disso que eu vim falar aqui hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu sou tímida, o quanto eu tenho vergonha em falar em público. E por isso eu procurei, nas últimas semanas, Ivan, que ele vai fazer um treinamento pra gente quebrar esses bloqueios, essas dificuldades que a gente tem. E hoje eu tô aqui pra mostrar o resultado do trabalho dele. Imagino que também tem muitas pessoas que precisam, que tem a mesma dificuldade que eu. E seria interessante procurar ele também, quebrar esses medos outros também, né? Então eu tô aqui fazendo esse vídeo pra divulgar o trabalho dele, mostrando o resultado do trabalho dele. E também pra falar que eu vou estar mais presente por aqui e aparecer mais. Hoje em dia, a rede social tá sendo uma grande forma da gente divulgar nosso trabalho, falar mais sobre o nosso trabalho. Então, eu vou estar mais presente por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, o espaço é de todos vocês. Fiquem à vontade, sabe? Fiquem à vontade, tá?